Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá, vamos iniciar mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu vou fazer aqui no ateliê. Eu tenho etiqueta pra fazer, tenho cadernos pra fazer, tenho uma agenda pra fazer. Hoje, né, agora, hoje é dia 30, né, terça-feira, e hoje, agora, é 1h35. Eu tô no ateliê desde as 5 e pouquinha da manhã, já fiz algumas agendas, vou mostrar pra vocês e vamos dar início, porque eu sou muito enrolada. Desde que eu comecei a impressão ali daquelas agendas, eu tô pensando, vou iniciar o vídeo, vou iniciar o vídeo, vou iniciar o vídeo e não inicio vídeo nenhum, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que tá aqui no ateliê, né, teve uma mudança mudançazinha. No último vídeo eu falei pra vocês que eu tava em busca de um móvel, né, um multiuso, um móvel pra mim colocar algumas coisas e desocupar a minha estante, né. A ideia é esse ano ter algumas coisas pronta entrega. Por exemplo, aqui o pegboard, eu não sei se é assim que se pronuncia, ele vai ficar assim mesmo, vazio, por enquanto. Eu quero ter alguns modelos de flor, né, pra topo de bolo, às vezes algum topo de bolo, que é o topo de bolo, as flores, é o que mais acontece de última hora alguém pedir, né. Enfim, essa semana mesmo teve uma moça que mandou mensagem pra mim, é, perguntando se teria como fazer umas três florzinhas pra ela, só que ela queria, tipo, coisa de duas horas. E, gente, até teria como, porém eu tava com a minha família aqui, eu não ia parar, né, pra poder vir fazer isso pra pessoa. E, é, se eu tivesse prontinho, pronto, já era um dinheirinho que entrava ali na hora, né. Então, eu quero, nesse pegboard, fazer isso e, na minha estantezinha, deixar algumas coisas pronta entrega também. Não sei, às vezes alguma caneca. Eu não vou deixar muita coisa, né, gente, porque fazendo também muita coisa pronta entrega, você acaba tendo um dinheiro ali parado e é o que eu não quero, né, porque eu também nem tenho como investir tanto assim. Mas eu quero, sim, deixar algumas coisinhas pronta entrega, algumas coisas pra mostrar, é, pros clientes, às vezes, tem algum tipo de dúvida, né, e aí, às vezes, com uma correria, eu não consigo filmar uma agenda direitinho, né, uma agenda do ano, uma agenda escolar, uma caderneta. Então, eu vou ver se eu vou deixar, né, é, alguns modelinhos de alguma coisa também que vai ajudar a mostrar esses clientes, né. Não sei se vocês entenderam, mas é isso. E é isso. E é isso, minha gente, vim daí no início, esse vídeo, porque eu tô enrolando, é dias pra iniciar esse vídeo e não inicio. Dei uma arrumada no ateliê, eu comprei o móvel de uma moça, eu comentei com vocês que ela tá vindo embora, eu acho que é pro Piauí, e eu comprei esses móveisinhos dela e vou mostrar pra vocês também, e, tipo, já deu outra cara, outra organização, né, tá bem melhor, e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Gente, não esquece de deixar o comentário de vocês, de deixar o like de vocês, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse vídeo, vamos lá. Gente, então, ó, aqui, entrando no ateliê, tá? A Kailane, ela tá descosta aqui, porque ela tá sem blusa, né, e não pode aparecer sem blusa. A minha mesa ficou assim, tá? Ó, ficou assim. Esses cabos, depois eu vou dar um jeito de colar eles ali, sei lá, né, vou ver se deu um jeito pra não ficar esses fios todos aqui. E, vindo pra cá, deixa eu voltar aqui, né, e aqui, ó, ficou uma mesinha com o computador do Caio, tá bom? Não repara ali a baguncinha dele, as moedinhas da Kailane do Caio, tá tudo ali, então deixa eu passar pra cá pra mostrar pra vocês melhor. Aí, gente, aqui, ó, ficou assim, né? Ó, aquele móvelzinho ali, eu comprei da mulher também, tá bom? Deixa eu ver se foca. É, aqui, esse móvelzinho aqui, eu comprei da mulher, tá bom? Essa minha mesa eu já tinha, né? Aí eu deixei as impressoras ali, não é uma ideia deixar minhas impressoras ali, a impressora, eu quero deixar nessa mesa maior, que eu já falei pra vocês, porém o cabo de conectar os USB é muito pequeno, eu vou ter que comprar um na Shopee maior, né? Aqui tá algumas coisinhas, ó, uma caderneta, caderneta não, gente, isso aqui é uma agenda escolar que eu vou fazer, do Unicórnio, coisa mais linda, ali tá meu copo com água, né? Ali é uns chaveirinhos que eu vou fazer pras agendas, enfim. Então, minha gente, aqui ficou vazio, porque aqui também eu quero deixar alguma decoração, algumas coisas expostas, aqui eu já expliquei pra vocês, né? Eu vou deixar algumas coisas pra topo de bolo, isso aqui é uma lembrança que eu ganhei da minha irmã, quando ela foi na Bahia, e aí eu coloquei aqui, tá? E aí, minha gente, aqui, ó, tem esse móvel que eu comprei da moça também, tá? E ele tá sendo um bastante útil, né? Vai ser mais, por enquanto, tem poucos, né? Miolos, 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 não sei, prontos, que eu vou deixar, tá? E a ideia aqui, principalmente final do ano, é deixar bastante miolos prontos, né? Aqui tem alguns de caderneta, agenda, aqui algumas coisinhas, meu saquinho canguru tá acabando, eu preciso comprar urgente, última vez eu comprei no mercado livre e tá acabando. Ali alguns papéis, papéis fotográficos, 180 e bagunça, né? Aqui, aqui alguns papéis aleatórios. Aqui tem duas agendas que eu tô fazendo, aqui tem alguns adesivos também, pra... A mãe pediu, né? Ano passado ela pediu, esse ano ela pediu, é... Pra encapar o caderninho da filha dela. E aqui eu deixei esse cantinho assim, gente, com esse paninho que a minha mãe fez pra mim, minha bíblia e a minha plantinha que eu tiro foto. Essa mesa aqui, gente, ficou bastante, é, confortável, né? Assim, bastante espaço liberado, porque... Por enquanto, né? As impressoras não vai ficar... E não sei, gente, como que vai ser depois? Eu sei que por enquanto tá assim, ó. Só a encadernadora por conta do espaço, então eu gosto de furar as agendas aqui, a laminadora tá ali no cantinho, então eu puxo ela pra frente, lamino. Esse ventilador eu coloquei aqui, porque ninguém aguenta de tanto calor e a minha transfer tá aqui. E até hoje eu não testei, preciso testar. Aqui tem algumas bagunças, aqui os gaveteiros eu coloquei bastante coisinha também. Aqui eu só coloquei isso aqui, porque lá atrás tem algumas caixas que eu não quero jogar fora de impressora, e eu coloquei isso aqui pra fazer uma barreira na frente. E aqui também tem uma caixa cheia de corino, de trenhada, tudo, e eu botei esse pano rosa aí pra tampar a caixa feia, né? E aqui, minha gente, tá o meu... A minha estantezinha, né? Que é a principal, né? Motivo dessa mudança toda. Aqui é onde vai ficar tudo, né? Os meus organizadores, né? Tudo vai ficar aqui do jeito que tá aqui, né? Aqui vai ficar... Quando eu estiver fazendo coisa pra cliente, vai ficar tudo nessa parte aqui. Essa parte aqui, eu quero manter vazia, né? Isso aqui não vai ficar aqui, porque aqui é alguns papéis. É os color pools, na verdade, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui, eu preciso de tirar uma hora pra mexer nesse color pools, mas eu não vou mexer nisso agora, porque eu tô, né? Produzindo as etiquetas escolares, rendas escolares, e isso aqui eu preciso de parar um tempo pra separar as cores, tudo bonitinho, né? Então, isso aqui não vai ficar aqui. Isso aqui é um pedido de uma cliente, que é algumas sacolinhas, tá aqui. E é isso. Isso aqui, ó, também não vai ficar ali. Isso aqui não vai ficar aqui, porque isso aqui vai ficar nesse cantinho ali. Minha guilhotina eu coloquei aqui, né? Que tá maravilhosa. Ela ficava no outro canto. Aqui, pra mim, tá muito bom, né? Que ela ficou na ponta. E ali, gente, tá coisinhas escondidas também. Dentro do baú tem um monte de coisa da minha, do marido. Os zairos, por enquanto, tá tudo ali, ó. Tá vendo aquelas caixinhas em cima? Então, é os zairos. Eu vou ver um cantinho ainda, um organizador. Aquelas caixas ali, elas estão vazias. Qualquer coisa, eu pego esses zairos, eu enfio lá. Tô mostrando pra vocês, gente, porque senão eu não consigo gravar vídeo, trazer vídeo pra vocês. Então, eu já tô mostrando assim. Um dia eu faço um tour direitinho, tá bom? E o outro armáriozinho que eu comprei na mão da mulher foi esse aqui, tá? Tem essas portinhas aqui, ó. Aí, eu coloquei algumas canecas, bloco, papel, é... BOPP, né? Deixei minha prensa aqui em cima. Tem alguns gavetas, ó, que eu coloquei todas as minhas baguncinhas, minhas ferramentas, né? Aqui também tá... Tem algumas coisinhas elásticas que tão fechado. Enfim, gente, um dia eu vou mostrar pra vocês tudinho. Então, esse foi o outro móvelzinho que eu comprei da mulher, tá? Ela tem essa bancadinha aqui e pra mim tá sendo bem útil, né? E a outra coisa que eu peguei dela, gente, foi essas... Pra... 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 Pra estileiras. Mas... Ô, meu Deus, o trem quase não sai. Tem algumas coisinhas aqui, ó, meu flamingo lá em cima, coração, organizadorzinho, algumas coisinhas, essa decoraçãozinha aqui que é 2K de Kai Kailani e essas coisinhas ali, tá bom? E aqui é onde eu tô montando as agendas. Vou deixar esse espaço aqui sempre livre pra poder tirar as fotos. Eu quero ver se eu compro uma luz, um LED pra colocar aqui, ó, pra ficar bem clarinho aqui. Então, esse cantinho aqui vai ser pra... Pra as agendas, né? Pra foto, pra tudo, tá bom, gente? Então, foi isso que eu comprei na Manda Mulé. Essas prasteleiras, esse móvelzinho aqui, que tem essas bichinhas aqui, essas gavetas. Não são novos, tá, gente? Tem marca de uso, sim. E o outro que eu comprei foi... Ai, gente, não repara a bagunça lá fora, não. O outro que eu comprei foi esse e esse. Até que esse aqui e esse, eles estão bem conservados. Quase não tem marquinha de uso, não. Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos voltar aqui de novo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, as agendas que eu tô fazendo, né? Só faltam os chaveirinhos, na verdade. Eu fiz esse lindo da Barbie no confete. Eu botei os... As correntinhas aqui, já separadinho. Olha, esse aqui no confete. Do gato galáctico. Da princesa. Esse aqui também é no holográfico, mas é aquele holográfico... Não tá dando pra ver direito pela câmera, mas pessoalmente tá dando pra ver. Não tá dando pra ver. É no holográfico caquinho, tá bom? Confete, patrulha, canina. Essa agenda aqui vai ser um presente. Um presente. Aqui é uma foto. Na verdade, eu nem posso tá mostrando. E aqui também é dois caderninhos com foto. De uma criança e de uma moça que eu não posso nem tá mostrando. Tá bom? E é isso, minha gente. Deixa eu virar a câmera. Minha gente, voltei outro dia. E olha essa produção linda. Não consegui mostrar nada ontem. Eu fiquei real em questão de arte, impressão. Isso e aquilo. Mas olha, esse kitzinho lindo. Tá aqui prontinho. Eu só vou embalar, ó. Ele também vai etiqueta. Eu tava tirando foto. Tá? Mamãe que está boada. De mais, de menos. Alguns chaveirinhos. Agenda escolar. Os cadernos. E um kit de etiqueta. Tá? E três toalhinhas. Tá bom? Agora, minha gente, eu vou embalar isso. Porque eu preciso de entregar. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui no ateliê. Tá bom? Oi, minha gente. Outro dia. Tô aqui. Encadernando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um, dois. É, dois. Isso. Aqui, na verdade. Fiquei perdida. Aqui vai ser um caderninho, tá? Com essa folhinha aqui, ó. Do unicórnio. Então, aqui vai ser um. Aqui vai ser outro. Aqui tá as folhinhas desse. E aqui é uma agendinha que eu vou mostrar pra vocês depois. Pois é, eu que criei as páginas que é o terceiro ano. Isso mesmo. É o terceiro ano. Desde que eu comecei, ela comprou comigo. E aí, da primeira vez foi assim. Da segunda. E agora, da terceira. Tá bom? Ali tem uma cadernetinha. Um caderninho, né? Ela não quis agenda datada. Ela quis caderninho assim. Tá bom? Aquele ali é assim. Porém, não tem uma patrulha canina. Tá? Acredito que são as últimas agendas, né? Caderninho escolar que eu vou fazer. Eu não tenho mais pedido de caderninho e agência escolar, não. Gente, vai balançar, tá? Eu não gosto quando fica balançando, mas... Vai balançar. E aí, me contem como que foi aí pra vocês. Aqui, nos primeiros dias, eu já achei que ia ser bem fraco. Muito fraco. E aí, quando foi agora, essa semana, deu um... 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 Tchan. O pessoal começou a pedir. Né? Foi corrido. Mas... Deus, né? Como sempre... Deu tudo certo. Né? Esse aqui, como eu falei pra vocês, é azul. As últimas, né? De agenda. Aí, um desses caderninhos tem um kit... Não. A agendinha que eu falei pra vocês, que eu criei. Tem um kit de etiqueta. Eu combo três. Esses dois caderninhos... Só falta uma squeeze que eu vou fazer hoje. Aquela caderneta de... Do patrulha canina também. Tem uma garrafinha. Acho que escolar... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E todas elas, gente... A do unicórnio, olha. Aqui tá a capa e a contra-capa de uma. Capa e contra-capa. Mesma capa. Capa contra a capa de outra. E capa contra a capa de outra. Esse unicórniozinho deu o que falar. Eu queria que a Carlana tivesse escolhido esse tema. Aí, ela falou que não queria. Queria princesa. Acabou quando a gente foi comprar a mochila dela. Ela comprou a mochila do unicórnio. Mas não vai ser essa capinha aqui, não. É uma capa do unicórnio de outra coletiva da Lina. Tá? Esse aqui é da Lina.